Nossa, presidente. Obrigado. Então, iniciada a transmissão via YouTube, havendo colo legal, declaro aberta a 13ª sessão do ano de 2022. Indaga, meus pares, se há alguma observação em relação à ata da sessão anterior, da 12ª sessão. Não havendo, então, declaro aprovada a ata da 12ª sessão ordinária e vamos passar o julgamento dos processos constantes da pauta. Iniciando pelo item 1, Recurso Eleitoral, número 06611, dígito 72 de 2020. Prestação de contas de candidato a cargo vereador, origem de Tupirama Tocantins, da Relatoria do Desembargador Eurítico Carmo Lamonier. Recorrente, Zamel Valmerson de Souza Ferreira e outros. A palavra é o desbargador Eurítico Lamonier. Obrigado, senhor presidente. Eu passarei aqui ao resumo do voto, já disponibilizado aos meus pares. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Valmerson de Souza Ferreira, que concorreu ao cargo de vereador no município de Tupirama Tocantins, nas eleições municipais de 2020. Em desfavor da sentença proferida pelo juiz da 23ª Sona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas em razão da omissão de registro de abertura da conta bancária e da extrapolação do prazo de 10 dias, contados da concessão do CNPJ, para abrir a conta bancária destinada a movimentar doações de campanha. A primeira inconsistência consiste na extrapolação em 15 dias do prazo para abertura da conta bancária destinada a movimentar as doações de campanha. Mas a jurisprudência desse tribunal entende que esse atraso não gera por si só a desaprovação das contas, quando é possível atestar que o candidato não movimentou o recurso financeiro nesse período. Em relação à segunda inconsistência, na base de dados dos extratos eletrônicos, do sistema de prestação de contas eleitorais, SPCE, foi detectada uma conta bancária de número 308.605, Banco 001, no caso do Banco do Brasil, agência 1595, vinculada ao CNPJ do candidato, e não registrada na prestação de contas. No caso, senhor presidente, é possível, com base nos dados disponíveis no SPCE, analisar o estado bancário e constatar a ausência de movimentação financeira. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a ausência dos estados bancários não prejudica a análise das contas, quando se pode verificar a movimentação financeira pelos extratos eletrônicos, encaminhados à justiça eleitoral. Assim sendo, apesar da inércia do recorrente em apresentar os estados bancários, os estados eletrônicos disponíveis do SPCE permitem a fiscalização da movimentação financeira do candidato. Registre que, conforme a previsão do parágrafo 2º, do artigo 22 da lei 9.504, lei das eleições, o candidato não estava obrigado a abrir conta bancária específica, porquanto no município de Tupirama não há agência bancária, nem posto de atendimento. Portanto, não é razoável a desaprovação das contas baseando-se apenas no argumento de impossibilidade de controle na utilização de recursos que não transitaram pela conta bancária específica, visto que o parecer TEC não apontou nenhum indício de irregularidade na aplicação desses valores. Dessa forma, senhor presidente, a conduta do prestador ao abrir conta bancária com atraso de 10 dias, mesmo não estando obrigado a movimentar recursos financeiros sem transitar por ela, não impedi a fiscalização do financiamento de sua campanha, nem inviabilizou o controle da justiça eleitoral. Então, diante do exposto, não estou conhecendo o recurso e lhe dando provimento para reformar a sentença e aprovar com ressalvas a prestação de contas de Valmerson de Souza Ferreira, que concorreu ao cargo de vereador no município de Tupirama, nas eleições municipais de 2020. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desbargador Manier. Então, vou colher os votos por atacado. Indago aos senhores membros se há alguma divergência, alguma manifestação que queira fazer. Não havendo, então, vou proclamar o resultado. A corte conhece do recurso e dá provimento para reformar a sentença e aprovar com ressalvas a prestação de contas de Valmerson de Souza Ferreira, que concorreu ao cargo de vereador do município de Tupirama, nas eleições de 2020, nos termos do voto do relator e por unanimidade. O item 2 da pauta consta a informação de que a relatora estaria retirando o processo de pauta. É isso mesmo, doutora Ana Paula? Isso mesmo, senhor presidente. Então, perfeito. O item 2, retirado de pauta, né, do pé de pauta. O item 3, também é a pedido de sustentação oral. Já convido, desde logo, os advogados inscritos, doutor Antônio Ianovic Filho e doutor João Paula Rodrigues, para entrar na sala e participar da sessão de julgamento. E também, em virtude do meu impedimento para julgar o item 3, né, da pauta, eu passo a presidência ao vice-presidente e corrigidor do desembargador Eripto Carmo Lamonier para presidir o referido julgamento do feito. Obrigado. É, obrigado, senhor presidente. Então, faço o impedimento legal e não ser presidente desta corte. Eu assumo a presidência do trabalho máximo para presidir o julgamento do item 3. Agradecemos, desde já, o senhor presidente pela confiança depositada. Então, passarei a pregoar o feito. Item de número 3, recurso eleitoral número 852, dígito 28, 2020. Pesquisa eleitoral origem Palmas Tocantins da relatoria do eminente juiz doutor Gabriel Brum Teixeira, onde são recorrentes Vandelúcio Monteiro de Castro Reis, Partido Social Liberal, Comissão Provisual Municipal e WTV Publicidade e Mídia Digital Limitada. Recorrida. é a coligação Palmas Sã Melhora Partido PSDB, MDB, Rede, BEM e Patriota e Avança, os partidos da coligação. e também recorrida a senhora Cíntia Alves Caetano Ribeiro. No caso, o recurso eleitoral tem pleito de sustentações orais a cargo dos advogados doutor Antônio Yanobiti Filho e pela recorrente Vandelúcia e o doutor João Paula Rodrigues pela recorrente WTV Publicidade Mídia Digital Limitada. Em face disso, eu convido, então, doutor Antônio Yanobiti, caso ele queira fazer a sustentação oral, ao doutor João Paula Rodrigues do Paraíso. Boa tarde, doutor Antônio Novich. Boa tarde, desembargador. Estamos a julgar aqui o item de número 3, onde vossa excelência e a doutora Fabilda sustentam em prol da recorrente Vandelúcia e Monteiro de Castro Reis. Perfeitamente, santo. Doutor João Paula depois falar posteriormente, o prazo estimulado aqui é 10 minutos para cada um dos seus advogados. Se tratando aqui de recorrente pela mesma causa, vocês podem combinar também prazo, caso não queira ceder espaço para o outro, certo? Então, em primeiro lugar, eu convido o doutor Antônio Yanobiti a fazer hoje a palavra pelo prazo regimental, que são até 10 minutos. Obrigado, excelência, senhor presidente, desembargador Eurípio Lamonier, demais membros dessa corte, não necessários no meu caso, os 10 minutos, de forma que serei bastante sucinto e breve nas razões que já se encontram devidamente determinadas, devidamente elencadas nas razões recursais já após. A presente representação eleitoral se deu sob a alegação de que a então candidata a prefeita municipal na cidade de Palma, a senhora Vander Lúcia, teria veiculado pesquisa sem respeito às normas legais. posteriormente se comprovou que a pesquisa estava devidamente registrada, preenchendo todos os requisitos para a sua divulgação, não tendo sido inclusive imposto. O que ocorre, que foi determinado, é que alguns requisitos não foram adotados na hora da divulgação. algumas mas o que é importante ressaltar nesse momento, até porque o objeto já se esvaiu com o término das eleições, é que foi determinada uma multa a ser aplicada à hora ocorre, excelência, que imediatamente após a notificação recebida da decisão liminar e com a devida contestação apresentada, a recorrente imediatamente determinou a suspensão da veiculação. O que ocorre é que o outro hora recorrente aqui, os meios de comunicação não foram efetivamente citados, não foram efetivamente intimados da decisão liminar e consequentemente ainda após a decisão chegaram a efetivar a veiculação da propaganda eleitoral. Mas imediatamente após a notificação desses veículos, eles imediatamente cessaram, então não houve por parte da recorrente qualquer ato ilegal ou qualquer descumprimento da decisão judicial, haja vista que a multa aplicada se deu em decorrência de supostamente ter veiculado após a citação ou após a intimação da liminar de ferir. Posteriormente foi requerido que houvesse a intimação das empresas para que se manifestassem nesse sentido e comprovassem ter havido ou não a notificação ou a ciência da decisão de maneira anterior ou posterior ao deferimento da liminar, o que não ocorreu em primeiro grau e posteriormente esse tribunal determinou que fosse chamado ao processo as empresas para que elas se manifestassem a respeito disso. e foi comprovado devidamente que as empresas não foram regularmente intimadas, não foram devidamente citadas da decisão liminar e em razão disso é que houve a veiculação posterior a liminar deferida, então não houve um ato voluntário de descumprimento da decisão que justificasse a aplicação da multa. então a efetiva veiculação da pesquisa e o seu registro não é objeto dessa discussão que está se discutindo e que se busca nesse momento é a não aplicação da multa determinada pelo juízo de primeiro grau em razão de que não houve ato voluntário da recorrente no sentido de veicular propaganda ou de descumprir a decisão judicial conforme foi comprovado inclusive pelos meios de comunicação que vieram aos autos então dessa forma reitero os pedidos que já estão acostados nas razões recursais e requer o provimento do conhecimento e provimento do presente recurso no sentido único exclusivamente de desconsiderar a multa que foi aplicada pelo juízo de primeiro grau à hora recorrente são essas as razões agradeço vossa excelência aos demais membros dessa corte e peço o conhecimento e provimento do presente recurso para tornar sem efeito a multa aplicada agradeço a participação de vossa excelência doutor Antônio Janowicz e concedo a palavra pelo prazo regimental ao doutor João Paula Rodrigues e ao doutor cientificando vossa excelência que o relatório já foi disponibilizado na mídia caso você queira algum esclarecimento o relator poderá dá-lo antes de você fazer uso da palavra você está sem o áudio isso aqui é o doutor ok funciona agora tá bom tá me ouvindo estamos ouvindo boa tarde a todos gostaria de comentar a todos a pessoa do presidente e demais vou comentar o colega que fez uma filha de sustentação e já falou quase tudo sobre o processo é que eu não tinha nem conversado com ele mas ele abrangeu quase toda a situação que aconteceu então não sombrou muita coisa pra falar mais que foi uma representação e essa empresa a rede TV a qual eu represento ela não foi intimada e isso a gente deixou muito claro a gente juntou inclusive a cobre dos e-mails que estavam cadastrados aí na petição do identificador 81, 89, 208 trazendo isso que a empresa não foi intimada então ela não descumpriu nenhuma determinação e outra coisa que eu gostaria de trazer também é a questão que o advogado da parte recorrida trouxe que o recurso foi protocolado fora do prazo na verdade isso aí foi superado pelo despacho do então relator que pediu pra gente se integrar a LID e ademais que está toda uma tela de ofício porque a foto se está ação válida então é isso que eu tenho pra dizer e pra falar que pedir pra julgar insubsistente a multa tendo em vista que não houve descumprimento porque se a parte não foi intimada do descumprimento da suposta descumprimento da decisão não teria como ela cumprir isso aí ficou bem demonstrado dos autos então eu peço pra julgar em procedente e agradeço a participação primeiro do assentos da mesma fórmula do João Paulo Rodrigues e concedo a palavra também pelo prazo regimental início procurador doutor João Gustavo de Almeida procurador eleitoral obrigado desplagador cumprimentando os demais julgadores os servidores aos advogados parabenizando ambos por suas sustentações essa lei eu estava verificando aqui que no parecer do Ministério Público Eleitoral acho que houve algum equívoco na hora de ser prolatado e que foi analisado como se fosse a questão da ilegalidade da da veiculação da propaganda e não a questão justamente da aplicação da multa e sendo assim diante dos argumentos tecidos retifico o parecer em sessão para considerar que o recurso merece acolhimento conhecimento e acolhimento para que seja afastada a multa diante da não-intimação realmente se não há não se completou a comunicação processual não haveria como as partes darem cumprimento à decisão então assim eu retificando o parecer em sessão eu opino pelo conhecimento e provimento para afastamento da multa aplicada então fica consignado aí a retificação dos relatores e diante de mão já cumprimento também dos procuradores do Dr. João Gustavo de Almeida Seix pela forma brilhante que sustenta essa corte eleitoral e aos ilustres advogados pela forma escorreta com que defende seus constituintes junto a essa corte e restituo a palavra ao ilustre relator Dr. Gabriel Bruno Obrigado Dr. Eurípides Presidente em exercício boa tarde aos eminentes pares boa tarde ao eminente representante do Ministério Público Eleitoral advogados parabenizando-os pela assentação oral servidores todos que nos acompanham Sr. Presidente eu disponibilizei o voto escrito mas eu vou resumi-lo tentar ser o mais claro possível aqui por conta de um emaranhado de atos processuais e com alguns percalços ao longo da instrução e do desenvolvimento da relação processual o que aconteceu aqui Sr. Presidente como já foi apontado pela tribuna uma representação por conta de uma inserção de pesquisa eleitoral sem atendimento de todos os requisitos exigidos pela legislação em particular embora com o registro no TSE não havia indicação na propaganda de detalhamento que na sequência eu aponto em relação à pesquisa eleitoral essa representação ensejou uma decisão liminar que visualizando que efetivamente a pesquisa veiculada não trazia as informações postas na resolução do TSE determinou a retirada e consequentemente em função dessa decisão foram intimadas as emissoras todas por meio de e-mail devidamente cadastrado junto à justiça eleitoral no segmento veio a representante então candidata a prefeita e apontou um descumprimento dessa decisão e na sequência sobreveio a sentença que confirmou a liminar por entender que a propaganda eleitoral efetivamente não trazia os elementos previstos pela legislação deixou de aplicar multa porque na verdade em relação à veiculação e já mesmo sem colocar na sentença até no voto eu esclareço esse ponto que a jurisprudência do TSE não admite a multa quando a pesquisa eleitoral ela foi registrada a legislação a 9.504 prevê a multa em caso de veiculação da pesquisa eleitoral sem registro ela estava registrada faltavam os apontamentos de dados informações detalhadas para maior transparência ao eleitorado porém não há previsão de multa para essa hipótese então a sentença inclusive um dos recorrentes apontou contradição na verdade não havia contradição ele apenas não esclareceu na sentença ele disse que não aplicava a multa pela propaganda eleitoral em mente magistrado na sentença por outro lado ele aplicou a multa por descumprimento da decisão liminar multa essa no valor de 5 mil reais a multa foi aplicada a representada Vandelúcia aqui com seu advogado tendo feito a sustentação oral foi aplicada também a coligação ao partido e por outro lado a duas emissoras de televisão a Record e a Rede TV no segmento com a interposição de recursos os autos vieram a esse tribunal e o eminente José Márcio o juiz José Márcio a quem tem a honra de suceder nesse colegiado ele determinou o retorno à primeira instância porque ele identificou que as emissoras não eram parte no processo e elas tinham sido intimadas pelo mural eletrônico assim foi feito o processo retornou foi então realizada a intimação por e-mail e depois dessa intimação veio uma uma resposta por parte da Rede TV em particular dizendo que não havia sido intimada então da decisão liminar e consequentemente por isso que não havia dado cumprimento anteriormente os autos voltaram a este tribunal e o eminente doutor José Márcio aplicou acionou o artigo 932 parágrafo único do CPC que é uma novidade frente ao CPC de 73 como nós sabemos prevendo que em caso de algum vício formal deve ser aberta a oportunidade ao recorrente para que em cinco dias sane o vício apontado que no caso era ausência de procuração por quem havia se manifestado e ausência de assinatura por advogado porque não havia sido aquela resposta na verdade foi uma resposta vinda da emissora e assim foi feita portanto a intimação na forma do artigo 932 parágrafo único e então o nobre advogado que aqui fez a primeira assinantação oral a primeira ou a segunda não sei agora o segundo né doutor João Paulo exatamente o ilustre doutor João Paulo Rodrigues apresentou a procuração e ratificou o que foi dito na resposta que havia sido apresentada pela rede tv os autos então subiram e agora trago a julgamento em relação senhor presidente ao conhecimento dos recursos quanto ao recurso de Vandelúcia não há maiores dificuldades na minha compreensão eu ponho no voto porque o recurso é tempestivo foi interposto no prazo legal das 24 horas é Vandelúcia e TSL exatamente então dele conheço no entanto eu esclareço em relação ao recurso da WTC publicidade que também já adiantando que dele conheço que efetivamente entendo que o vício foi sanado uma situação bem peculiar porque a resposta que for apresentada depois que efetivamente foi encaminhado para o e-mail correto e eu já isso se confunde com o mérito e eu vou pontuar efetivamente veio uma resposta dentro imediatamente veio uma resposta dentro do prazo de 24 horas essa resposta como adiantei não fora subscrita por advogado doutor José Márcio então acabou acionando o artigo 972 parágrafo único e então veio o advogado no prazo de cinco dias juntou a procuração e ratificou não caberia senhor presidente qualquer tipo de alteração da matéria veiculada naquela primeira manifestação no entanto o que se fez por meio do advogado foi ratificar aquelas razões no sentido de que efetivamente haveria um vício na intimação quanto a decisão liminar que determinou a não veiculação retirada e a não veiculação da pesquisa eleitoral nos termos como fora feito então senhor presidente considerando que o vício foi sanado e também prestigiando a instrumentalidade das formas eu conheço do recurso e em acréscimo eu adianto que mesmo que não se conhecesse do recurso a questão quanto a imposição de uma multa por descumprimento de decisão judicial a quem se efetivamente o fora não teve uma intimação válida não tinha conhecimento se representaria a matéria de ordem pública e de todo modo se ficasse vencido na questão preliminar eu ainda assim no meu voto entendo que seria hipótese de nulidade absoluta e de conhecimento de ofício então eu esclareço esses percalços na instrução processual para apontar que na minha visão ambos os recursos merecem ser conhecidos em relação ao senhor presidente o senhor presidente só está só está no mudo de vossa excelência não perfeito eu vou só indagando aqui mas a vossa excelência pode continuar não tem dúvida nenhuma então está tranquilo perdão senhor presidente pensei que às vezes ia querer votar preliminar antes agradeço a questão da preliminar vocês podem continuar porque eu não vou tanto me atacar agradeço prosseguindo então senhor presidente no mérito em relação ao recurso da rede TV eu estou acolhendo o recurso lhe dando provimento porque efetivamente está bem inclusive no meu voto eu estampo o e-mail de intimação da decisão preliminar o que aconteceu é que essa decisão foi proferida aos 24 ou 22 de outubro ela encaminhou para os e-mails das emissoras só que a rede TV havia encaminhado no início do mês de outubro mais precisamente em 8 de outubro havia comunicado a esse tribunal e ao juízo de origem o e-mail para suas identificações e a intimação que fora feita da liminar foi encaminhada para um e-mail estranho que não era o e-mail comunicado pela emissora a essa especializada então efetivamente senhor presidente eu reconheço que houve um vício na intimação e consequentemente o alegado descumprimento a decisão liminar não ocorrera porque houve o vício na intimação em relação à rede TV tanto é assim que quando o processo subiu para cá depois da intimação da sentença pelo mural voltou para que efetivamente fosse intimada por e-mail e não pelo mural eletrônico já que não são partes no processo e tampouco haviam sido citadas na representação e efetivamente se fez a cientificação pelo e-mail correto e não por aquele e-mail utilizado na cientificação da liminar por isso afasta o senhor presidente em relação à rede TV a multa por descumprimento de decisão judicial dando provimento ao recurso e esclareço senhor presidente que em relação a emissora Record a situação é diferente embora uma questão de vício processual pudesse ser analisado de ofício em relação a Record que não recorreu e apenas esclareço a intimação da liminar foi correta foi primeiro correto o problema da cientificação da liminar foi único e exclusivamente com a rede TV não ocorrera com a rede Record e a rede Record inclusive não recorreu da sentença mesmo tendo dela sido cientificada depois por moral eletrônico e depois acabou sendo cientificada também por e-mail e validamente assim como havia acontecido em relação a liminar em relação ao recurso senhor presidente de Vandelúcia e PSL primeiro esclareço no meu voto adentrando no mérito recursal que embora se alegue que não haveria propriamente irregularidade eu aponto senhor presidente que a irregularidade ela é chapada o descumprimento do que previsto na resolução TSE é evidente a propaganda veiculada trouxe uma pesquisa eleitoral que embora registrada na junto ao TSE efetivamente não trazia os elementos exigidos pela pela resolução nos seus detalhamentos vou só destacar se exigiria senhor presidente que fossem apontados aqui informações aqui eu só passar para os detalhamentos de praxe das pesquisas período período de realização da coleta de dados margem de erro nível de confiança número de entrevistas nome da entidade ou empresa número de registro da pesquisa não se atendeu a toda a todo rol de exigências formais simplesmente se fez o registro junto ao TSE então entendo aqui senhor presidente que o descumprimento da legislação é evidente no entanto a sentença como havia adiantado não aplicou a multa seguindo a jurisprudência do TSE porque houve o registro junto ao TSE e essa hipótese não foi contemplada pela lei 9.504 inclusive senhor presidente apenas abro um parênteses que é uma situação um tanto quanto inusitada embora já assentada na jurisprudência do TSE e é algo que delege ferenda pelo menos haveria de ser de alguma forma corrigida porque do jeito que se encontra é possível veicular uma propaganda eleitoral que tenha sido registrada sem a observância desses requisitos formais porque o único efeito pela jurisprudência do TSE é retirada dessa propaganda mas não cabendo a multa pode eventualmente inclusive em aqueles que não se pautassem por uma ética na campanha eleitoral poderiam se valer desses expedientes para veicular uma vez uma propaganda eleitoral eventualmente com esses vícios e retirá-la se acontecesse de a justiça eleitoral ter sido acionada numa representação mas enfim eu inclusive concordo com o TSE na questão além de seguir logicamente a jurisprudência porque a legislação é taxativa de prever a multa só para caso de não registro da pesquisa eleitoral e aí por uma questão de legalidade envolvendo direito sancionatório direito administrativo sancionatório não se haveria de alargar para outras hipóteses fechado parênteses senhor presidente fato é que aqui foi aplicada a multa a então candidata e ao PSL pelo descumprimento da liminar junto às emissoras recorde e rede TV e nesse ponto senhor presidente eu acolho a súplica recursal na medida em que efetivamente não cabe ao candidato e nem a agremiação a coligação controlar as emissoras de televisão inclusive no meu voto aponto que se efetivamente se demonstrasse que depois da ciência quanto a uma decisão liminar partisse do candidato da coligação da agremiação a postura de insistir na veiculação seria em tese cabível também uma responsabilização a título solidário nos autos não há qualquer tipo de elementos ainda que mínimos quanto a eventual responsabilidade e um nexo de causalidade quanto a veiculação ocorrida depois da decisão liminar por parte da candidata recorrente por parte da agremiação consequentemente invocando senhor presidente também a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral eu entendo que não pode ser imputado a candidata e ao partido recorrente recorrentes o descumprimento da decisão liminar porque esse descumprimento ocorrera por parte das emissoras de televisão na verdade bem esclarecidas as coisas somente pela rede recorde porque a rede TV não havia sido intimada validamente então esse descumprimento embora a multa em relação a recorte seja aplicável para a candidata e para o partido recorrentes eu entendo que eles não podem ser responsabilizados cito também jurisprudência do TSE nesse sentido no mais senhor presidente apenas clareço porque também na explicação e por um atropelo meu esqueci de enfrentar uma preliminar não de conhecimento do recurso uma preliminar veiculada no recurso então dentro do mérito recursal a recorrente também apontava uma perda de objeto porque com a decisão liminar teria sido retirada e consequentemente ter se ia perdido interesse processual eu apenas registro que rejeito essa preliminar porque a decisão liminar da natureza precária não acarreta a perda de objeto de modo algum até mesmo porque ela depende da confirmação em juízo de cognição exauriente e ainda mais num caso como esse em que houve descumprimento posterior da decisão liminar então afasto a preliminar de perda de objeto que era um ponto do mérito do recurso apresentado por pela recorrente Vandelúcia pela gremiação então resumindo senhor presidente no meu voto eu conheço de ambos os recursos dou parcial provimento ao recurso de Vandelúcia Monteiro de Castro e Partido Social Liberal para afastar a aplicação da multa em razão de não ter sido responsável pelo descumprimento de decisão liminar que havia determinado suspensão da veiculação da propaganda impugnada nessa representação o parcial provimento porque não acolho no mérito do recurso não acolho a preliminar de perda de objeto não acolho também a tese recursal de que não haveria irregularidade na propaganda em si apenas acolho em relação a não responsabilidade em relação a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial e dou provimento ao recurso de rede TV Tocantins também para o mesmo efeito de afastar embora por razões diversas a aplicação da multa em razão de descumprimento de decisão liminar é como o voto senhor presidente agradeço vocês doutor Gabriel o cumprimento pela forma brilhante com que apresentou seu voto junto a esta corte esclarecendo todos os detalhes das performances dos embates pelos partidos políticos candidatos em sede de eleição e de propaganda e também o enfrentamento aqui pelos órgãos encarregados de fazer essas propagandas então é uma questão bem complicada e complexa onde o voto senso enfrentou muito bem então nós encaminharemos aqui a questão dos votos já fazendo esclarecer aos pais que a questão das liminares foram reputadas pelo relator enfrentados mas que não trouxe prejuízo assim qualquer prejuízo ao enfrentamento junto com a questão de mérito então ele foi pelo parcial provimento do recurso interposto por Vanda e Lúcia Monteiro de Castro e Partido Social Liberal Comissão Provisória de Palmas e no sentido de afastar a aplicação da multa em razão de não ter sido responsável por descumprimento de decisão liminar que havia determinado a suspensão da veiculação da propaganda impugnada nessa representação e dar provimento ao recurso interposto pela rede TV Tocantins para afastar a publicação da multa em razão de não ter sido responsável pelo descumprimento da decisão liminar que havia determinado a suspensão de veiculação da propaganda impugnada nesta representação então passo a consulta dos votos doutora Delícia Feitosa Ferreira Subbrac Obrigada senhor presidente eu quero cumprimentar os meus nobres pares meus colegas o doutor Antônio Ianovitch e o doutor João Palma pela brilhante defesa e também o doutor Gabriel Brum ao proferir o seu voto e dizer que eu acompanho na integralidade o relator perfeito agradeço a senhora doutora Delícia e consulta do doutor Rodrigo de Menezes dos Santos com relação a rejeição das preliminares e do voto de mérito Obrigado obrigado senhor presidente desembargador Eurípides Boa tarde a todos acompanho integralmente assim como fez a doutora Delícia o voto posto e muito bem colocado aqui nessa sessão pelo doutor Gabriel Brum Agradeço doutor Rodrigo e consulta doutora Ana Paula Bandão Brasil Obrigada senhor presidente boa tarde a todos eu li atentamente o processo o voto do relator e eu acompanho integralmente também na oportunidade eu parabenizo o seu relator pela excelente explanação Obrigado doutora Ana Paula e por último doutor José Maria Lima Obrigado senhor presidente ao tempo em que cumprimento os nobres advogados o procurador regional eleitoral e ao relator eu acompanho o voto Perfeito Agradecendo a participação de todos então proclamo o resultado Recurso interposto por Vandelúcia Monteiro de Castro Reis e Partido Social Liberal Recurso conhecido e parcialmente provido por unanimidade e rejeitado a liminar interposta e recurso interposto por Rede TV Tocantins recurso provido para afastar a aplicação da multa por unanimidade do servo do voto do ilustre relator Então agradecendo a participação dos senhores advogados do ilustre e do procurador da república eu restituo a presidência ao ilustre presidente desvagador Helvestre de Brito Maia Neto agradecendo pela confiança em me depositar Obrigado senhor presidente bom dia Obrigado desembargador Lamonier eu reassumo então os trabalhos aqui da presidência e convoco os eminentes colegas para julgamento do item 4 recurso eleitoral número 0600 523 dígito 43 ponto 2020 prestação de contas de candidato a cargo vereador execução de multa eleitoral a origem de São Valério da relatoria da juíza doutora Delícia Feitosa Sudbrac recorrente Rosilene Rocha Bloges com a palavra então a doutora a juíza Delícia Feitosa Sudbrac Obrigada senhor presidente também o voto e o relatório já foram disponibilizados às vossas excelências vou fazer um breve resumo dos fatos cuida-se de recurso eleitoral interposto por Rosilene Rocha Borges candidata ao cargo de vereador no município de São Valério nas eleições de 2020 em face de sentença prolatada pelo juízo da vigésima zona eleitoral de Peixe que julgou desaprovadas contas aplicou multa em razão de extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia correspondente a utilização de recursos de origem não identificada constou na sentença que a candidata utilizou recursos próprios no importe de R$ 1.800 consta ainda que o limite de arrecadação estipulado pelo TSE para o município em exame nas eleições de 2020 foi de R$ 12.307,75 portanto a prestadora estaria limitada a usar 10% desse valor como recursos próprios o que perfaz o valor de R$ 1.230,78 assim sendo teria superado o limite de autoarrecadação em R$ 569,23 que corresponde a 14,62% dos recursos declarados em campanha falento que a apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita somente em casos excepcionais como em caso de força maior para evitar o enriquecimento sem causa da união conforme precedentes citados no voto não obstante no termo do parecer exarado pela procuradoria regional eleitoral a propriedade do veículo foi devidamente comprovado nos autos consta consta no ID 96 54 907 na página 6 a 9 dos autos e a doutra procuradoria pugnou pela aprovação das contas com ressalvas quanto ao depósito na conta outros recursos no valor de R$ 33,40 o qual não foi registrado na presente prestação de contas entendo que se trata de recurso de origem não identificado por sua vez a apresentação extemporânea da prestação de contas traduz impropriedade que não compromete a sua lisura e confiabilidade em sejando apenas em aprovação com ressalvas posto isso considerando que a soma de R$ 800 referente a falta de comprovação do veículo do automóvel com R$ 33,40 correspondentes à divergência no demonstrativo de despesas e nos estratos bancários totalizam R$ 833,40 entendo conforme também jurisprudência que é cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a desaprovação das contas e em sejar a sua aprovação com ressalva já visto que os valores consolidados das irregularidades não ultrapassou a R$ 1.064 e não foram verificadas salhas que comprometessem a lisura do balanço contábil ou que tivesse sido detectada manifesta má fé da candidata esses balanços esses balanços e os precedentes eles constam nos autos o balanço e os precedentes da corte foi juntado no voto todavia a aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja mantida a determinação da transferência à conta única do tesouro nacional dos R$ 33,40 referente a recursos de origem não identificadas nos termos do artigo 79 capta da resolução 23607 de 2019 do TSE em conclusão senhor presidente eu voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito da parcial provimento para aprovar com ressalva a prestação de contas de Rosilene Rocha Borges candidata ao cargo de vereadora nas eleições de 2020 e manter tão somente a obrigação do recolhimento ao erário de R$ 33,40 referente a recursos de origem não identificada só um momento por favor é como voto senhor presidente só um pedido de esclarecimento aprovar com ressalva exatamente aprovado com ressalva porque em relação ao automóvel que o juízo de primeiro grau considerou como recursos próprios mas a posteriori ele reconhece que ela declarou então automaticamente não ultrapassaria o limite de R$ 1.064 entendo que a sentença ela foi contraditória nesse sentido a doutora procuradoria também fez menção a isso se nós tirarmos os R$ 800 referente ao automóvel fica possível aplicar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade Obrigado então Muito obrigado então doutora Delícia eu vou colher os votos por atacado aqui alguma divergência em relação ao voto não então vou proclamar o resultado curto e vota no sentido de dar parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e aprovar com ressalvas as contas de Rosilene Rocha Borges nos termos do voto da relatora por unanimidade o item 5 da pauta prestação de contas eleitorais número 0600 351 dígito 64 ponto 2020 origem de Palma juiz Rodrigo Menezes relator juiz Rodrigo Menezes de Santos interessado comissão provisória estadual do partido Avante Avante Teó antigo PT do B e outros interessados aqui com a palavra então o relator juiz doutor Rodrigo Menezes dos Santos obrigado presidente apesar de ser meu primeiro voto vou ser bem sucinto aqui por ser uma questão já corriqueira no âmbito desse tribunal e que também nas sessões passadas a gente apreciou esse mesmo objeto que são prestações de contas de campanha de partido político com a ausência de abertura de conta bancária específica e também a não apresentação dos estratos bancários bom a prestação de contas de partidos políticos de recursos arrecadados e gastos em campo eleitoral nas eleições de 2020 ela encontra-se normatizada pelas disposições contidas na lei 9504 de 97 e nas resoluções do TSE 23.607 de 2019 e 23.624 de 2020 23.632 de 2020 o que que elas trazem o dever de prestar contas de campanha do órgão partidário estadual decorre dos artigos 45 e 46 da resolução do TSE 23.607 e eventual ausência de movimentação financeira será feita nos termos da resolução referida nesse caso nos termos do artigo terceiro inciso segundo a linha C acumulado com o artigo 53 inciso 2 a linha A ambos da resolução TSE acima mencionada abertura de conta bancária específica de campanha e a apresentação dos respectivos extratos bancários são obrigatórios ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros a omissão pelo partido nesses casos constitui irregularidade grave e insanável e acarreta por conseguinte a desaprovação das contas e aí temos inúmeros precedentes em razão disso por não terem apresentado a documentação correta e por violação as resoluções acima eu considero e tenho entendimento convicto pela desaprovação das contas do partido do avante de ação regional antigo PT do Bêlo Tocantins é como voto obrigado doutor Rodrigo parabéns pelo primeiro voto aqui da nossa corte eu vou colher também os votos aqui por atacado alguma divergência em relação ao voto doutor Rodrigo então por unanimidade vota pela desaprovação das contas do órgão de direção estadual do partido avante de Pocantins nos termos do voto do relator por unanimidade então vamos agora para a pauta administrativa o item fez da pauta é a instrução número 06037 dígito 50.2022 cuida-se trata-se de uma minuta de resolução do calendário das sessões ordinárias de 2022 do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins é da minha relatoria vou fazer um resumo aqui bom é a proposta uma proposta de resolução que institui o calendário das sessões ordinárias do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins para os meses de agosto a dezembro de 2022 na forma da minuta e respectiva anexo inseridos no ID número 9670337 página 34 dígito 41 a proposta a meu ver atende os requisitos atende o disposto do regimento interno desta corte sobretudo do artigo 19 inciso 15 da resolução 282 barra 2012 do TRE e também inciso 30 e artigo 71 está em conformidade com a resolução do TSE 23578 que dispõe sobre pagamento das gratificações eleitorais sem perder em vista sua adequação com o calendário das eleições de 2022 ditado pelo TSE por meio da resolução número 23674 barra 21 inclusive em razão da necessidade de publicar em sessão os acordos relativos aos processos de registro de candidaturas e a previsão do grande volume de feitos para julgamento nas sessões do dia 5, 6 e 12 de setembro de 2022 a proposta de resolução prevê que as sessões vespertinas dessas datas tenham início às 16 horas vamos começar mais cedo porque vamos terminar mais tarde posto isso voto pela aprovação da proposta de resolução que institui o calendário das sessões ordinárias do TRE Tocantins para os meses de agosto a dezembro de 2022 da forma da minuta apresentada e seu respectivo anexo 1 do ID 9670337 página 37 dígito 41 é como voto está em discussão aí para inclusive para sugestões alterações e nós vamos enfrentar essa grande batalha a partir de setembro alguma alguma observação alguma sugestão acréscimo seu presidente o acesso à resolução está perfeita de acordo e caso houver alguma necessidade de eventual modificação podemos fazer possivelmente com a informação que o que nos espera é a pausa de trabalho é bem extensiva né e torcendo para que a época teremos pela via presencial parece que é mais animadora né uma sessão assim prologada e com a certa mordomia também do TRE que fica melhor na época né para todos nós eu estou de acordo é qualquer alteração a gente pode fazer qualquer pedra que surgir no caminho né pode mudar de alterar mais alguma manifestação é senhor presidente apenas ia questionar justamente isso a questão de ser presencial ou não mas parece que está em aberto né essa questão ainda nós não decidimos ainda né porque está dependendo do do desenvolvimento dessa pandemia né eu sou a favor do trabalho do retorno do trabalho presencial mas no momento nós temos refei de vontade é por isso que eu até eu até endosso também dizem que a nova cepa ela é a vacina né uns dizem assim outros dizem que não que é perigosa então acho que é melhor a gente não correr o risco por enquanto por enquanto né eu já ia me manifestar nesse sentido eu acho que temos que ser cautelosos e esperar essa questão porque embora fale que ela é altamente contagiosa mas não é letal não é isso que está mostrando muita gente está morrendo aqui em casa na outra semana eu estava contaminada né hoje meu esposo está com covid meu pai já teve assim todo mundo que a gente vê falando mais pessoas foram contaminadas e é porque a gente tem todo um cuidado né então penso que nós só devemos nos reunir presencialmente embora seja mais caloroso quando não tivermos correndo risco desembargador eu vejo mesmo sabe né que a gente pediu adeus por ele pela saúde passou por momentos difíceis não vamos nos arriscar não presidente até quando eu me manifestei é justamente pensando nesse calendário já a partir de agosto na esperança que eu endosso do desembargador Ipedes de que já possamos fazer presencialmente porque realmente eu trabalho muito melhor presencial colegiado acho que funciona melhor presencialmente mas só para dissipar uma preocupação a preocupação né manifestada do doutor João Gustavo eu vou ler aqui o artigo o parágrafo único do artigo terceiro desta minuta que nós estamos propondo diz assim caberá o presidente do tribunal decidir a forma a forma de realização das sessões de julgamentos vírgula se por meio de videoconferência ou de modo presencial então no caso a corte está delegando para mim né e claro que eu vou ouvir a corte depois vou ouvir primeiramente o setor médico competente mas de mudar isso aí a possibilidade de mudar está aqui no parágrafo único do artigo terceiro acho que isso parece né perfeito acho que fica com a flexibilidade adequada para poder avaliar na hora a situação poderá também caberá ao plenário deste tribunal pode mudar também a redação a forma da realização caberá ao presidente do plenário alterar a forma da realização das sessões poder mudar a redação se os senhores se preferirem de qualquer maneira eu sempre escuto o setor médico a técnica são os médicos e eu sempre costumei quando era presidente do TJ seguir a opinião médica é o que eles dizem nós temos aqui essa equipe médica e a equipe médica do TR aqui é muito cautelosa nós temos com as mãos pode estar tranquilo e a questão da presencial foi mais por a força de expressão aquela questão igual o doutor João Gustavo bem frisou é mais caloroso mas em primeiro lugar tem que empresar pela nossa saúde e toda aquela pessoa envolvida nessas sessões já temos o risco aí da questão da realização das eleições que não tem como ter o contato com as pessoas principalmente no primeiro grau de juizição seus juízes servidores e todo o pessoal envolvido os colaboradores do pleito mas rogando a Deus que até lá as coisas tenham melhorado se Deus quiser viu o doutor Delícia o doutor João também da Bahia de Todos os Sã doutor Delícia da nossa saudosa como é que chama Rodó do lugar dos bons cruz eu sou afortunada e a doutora Ana Paula e eu como são goianos vamos reverenciar a Badiânia né ela não deve ter ouvido não eu estava aqui lembrando que a sessão presencial é muito melhor porque esclarece muitas coisas principalmente no colegiado porque por exemplo lá no Tribunal de Justiça quando tem votos diferentes três votos diferentes o presidente é obrigado a ouvir um por um para votar a votação repetir a votação né doutor Lomir renovar a votação para saber olha tem três votos diferentes sobre a questão e precisa que a corte novamente aprecie tem coisas assim então lá no Eproc por exemplo nós usamos o Eproc aqui é o PJE isso é complicado de fazer não tem como fazer na votação online ou remota como é que o presidente vai fazer isso porque todo mundo vai lá recebe o voto acompanha 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 pronto terminou a votação quando você passou e algo do regimento não foi percebido não foi não foi acompanhado devidamente como manda o regimento tem o voto médio também né que nós temos que fazer o voto médio que não tem como fazer pelo meio eletrônico não há como fazer então tem muitas coisas que a presencial tem a vantagem né sobre a videoconferência mas é o momento que nós estamos vivendo então alguma divergência em relação ao luto eu vou proclamar o resultado aqui a cor de sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins por unanimidade aprovar a resolução 533 de 10 de fevereiro 523 523 de 10 de fevereiro de 2022 que institui o calendário das sessões ordinárias do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins para os meses de agosto a dezembro de 2022 nos termos do voto do meu voto aqui do voto por relator vamos agora para o item por unanimidade né o item 7 o item 7 processo administrativo 0600 246 dígito 53 ponto 2021 tratos de requisição de servidor origem cristalândia da relatoria do juiz Gabriel Bruno Teixeira interessado juiz da 13ª zona eleitoral e interessada Marcileia Olímpio da Luz com a palavra então o juiz doutor Gabriel Bruno Teixeira obrigado senhor presidente como já adiantado uma solicitação visando a requisição de Marcileia Olímpio da Luz vinda do juízo da 13ª zona eleitoral em Cristalândia os autos encontram-se instruídos com a documentação de praxe há os setores técnicos em particular a Selen opinou pelo deferimento do pedido a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Diretoria Geral desse tribunal igualmente acolhendo o parecer da Selen e a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou favoravelmente nessa linha senhor presidente sendo bem sucinto preenchidos todos os requisitos meu voto eu proponho deferimento da requisição da servidora Marcileia Olímpio da Luz para prestar serviço junto ao cartório da 13ª zona eleitoral em Cristalândia pelo prazo de um ano a partir da publicação do ato pelo órgão de origem é como voto obrigado doutor Gabriel Brum então vou colher o voto também de forma para atacado alguma divergência então por unanimidade decide o tribunal designar tribunal regional eleitoral designar para exercer a função de juiz eleitoral aliás não por unanimidade defira o pedido de requisição da servidora ficou deferido o pedido de requisição da servidora Marcileia Olímpio da Luz para prestar serviço junto ao cartório da 13ª zona eleitoral concede em Cristalândia pelo prazo de um ano a partir da publicação do ato pelo órgão de origem nos termos do voto do relator por unanimidade próximo item é o item próximo e último item o item 8 processo administrativo 06011 dígito 52.2022 trata-se de designação de juiz eleitoral de procedimento administrativo referente ao término do bienio dos juízes eleitorais titulado a 29ª zona eleitoral de Palmas Tocantins a origem de Palmas o relator é o juiz doutor Rodrigo de Menezes dos Santos interessado do Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins uma palavra então doutor o juiz Rodrigo de Menezes dos Santos para a leitura de seu voto obrigado presidente agora me sentindo um veterano nessa corte também a questão bem simples em virtude do encerramento do bienio do juiz eleitoral doutor Lauro Augusto Moreira Maia que vai ocorrer agora no dia 17 de fevereiro desse ano foi formalizado esse processo e a sessão de registros funcionais da corte colacionou aos autos o quadro de antiguidade da comarca de Palmas histórico de atuação eleitoral do juiz portaria e planilhas de juízes também e a doutra procuradoria regional eleitoral manifestou também pela designação do juiz de direito Antiógenes Ferreira de Sousa para exercer a titularidade do juiz eleitoral da 29ª zona e do juiz de direito doutor Gil Araújo Corrêa para atuar como substituto tendo em vista que todos os requisitos legais estão preenchidos eu entendo o magistrado Antiógenes Ferreira de Sousa preenche os critérios legais para a designação como juiz eleitoral e o doutor Gil Araújo como substituto na 29ª zona eleitoral de Palmas é como voto obrigado doutor Rodrigo eu vou então colher o voto também de forma por atacado alguma divergência em relação ao voto alguma manifestação não então vou proclamar pois não só uma manifestação cumprimentar aqui os eminentes juízes doutor Antiógenes Ferreira de Sousa doutor Gil pelo aceitar de forma espontânea o cargo e cumprimentar também agradecer o doutor Lauro Maia pelo desempenho brilhante que teve junto ao direção da da vigência na 9ª zona eleitoral enfrentando períodos difíceis da pandemia e exerceu com muito brilhantismo a função de uso eleitoral também enfrentando situações que houve recusa por parte do magistrado na época de assumir aquele mistério da função de juízes eleitoral e ele prontamente acatou com pleno êxito externando aqui os agradecimentos dessa cor que eu faço no meu nome que na época era o presidente ao doutor Lauro aqui de público Obrigado Obrigado o desembargador na manier então eu vou proclamar o resultado o tribunal regional eleitoral vota por designar para exercer a função de juiz eleitoral da 29ª eleitoral sediada em Palmas Tocantina no período de 18 de fevereiro de 2022 a 18 de fevereiro de 2024 magistrado Antiógenes Ferreira de Souza bem como por designar como juiz eleitoral substituto magistrado Gil de Araújo Corrêa nos termos do voto do relator e por unanimidade Também pedi ao secretário aqui para registrar a fala do desembargador Lamonier para registrar a fala dele em relação às homenagens aqui aos juízes ao juiz aqui envolvido no processo eleitoral né Bom, consulto os meus pares se há mais algumas questões a ser tratadas nessa sessão Não, nada mais havendo então agradeço a presença de todos declaro encerrada a presença de sessão convocando-os para a sessão das 10 horas do dia 22 do 2 de 2022 terça-feira que também será realizada por videoconferência Muito obrigado a todos uma boa tarde fique com Deus com Deus também e mais para a sessão de sessão E aí